Viajar, vem fazer parte de mim Vou lhe mostrar que a vida é melhor Quando estás comigo, amor Quero dormir ao seu lado E de rosto colado Acordar com você Quando olho em seus olhos Eu sinto uma vontade louca De beijar sua boca Seu beijo é doce feito mel É uma felicidade que chega Soltando meu peito Deixando sem jeito Esse meu coração Tu és minha flor Linda com o sol a dente do verão É só parar e perceber Eu quero te ver com você Eu quero te ver com você Eu quero te ver com você Obrigado.